E no vídeo de hoje, você vai ver... Dante fala sobre o acontecido na Liga BDL E o Sharing que encerrou a sua live e o Will explicou sobre o acontecido Farpas, B4 vs Los Grandes, entenda aí o que aconteceu E o Level Up que vazou informação confidencial sobre o No Dru E esse é o copinho, mais um vídeo do assunto que eu não espero que vocês gostem Deixa o likezão, bora começar, se inscreve no canal do vídeo, solta Rapaziada, eu só vou jogar em 2021 LBFF E até lá eu não sei ao certo se vou jogar algum campo E pelo amor de Deus, parem de ficar perguntando isso Recebo ela desde que comecei a jogar E aí Tchau, tchau. Tchau. E a guilda HZG vem com novidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah não, ela trota Rapaziada, eu sou o Cururo Rei da STB Algumas novidades pra contar pra vocês Deixa eu ver se o pessoal não tá aqui, mano Deixa eu ver se o pessoal não tá aqui O pessoal tá na minha casa aqui, mano Eita, já vem, lá vem Tropa, só um segundo, só um segundo Galera, eu agradeço por ter entrado na God Mas não me ajudou a crescer em nada Eu nunca joguei com o God Nunca joguei na live dele Nunca joguei em nada, irmão Só fui crescendo por causa do meu canal Ah, mas tá um, ó Tá um Mas eu agradeço para a oportunidade Mas fala que eu cresci por causa de alguém, não Cresceu por causa de tu, fala É verdade, hein Vou dar um exemplo Se você falar isso aí, você tá ligado Esse daí eu vi, hein Não, mas ó, tá ligado Então, rapaziada, bonito Tem que falar Chegou na data, fala, ó Você não é o famoso 3 capa, mas não sai da minha cabeça Eita, novesdeira velhão Foi bom, foi bom, foi bom Você quer saber, você quer saber o bom? O 3 capa vai não, né, na cabeça? É, então Não, mas depende da cabeça Aí você tá de brincadeira comigo, rapaziada Pelo amor de Deus Chega na gata e fala Me taca na panela Me chama de miojo Espera 3 minutos e vê que tá gostando Obrigado, rapaziada Oxe, ainda O que que eu vou fazer? Rapaziada, o que que a gente vai fazer primeiro na conta dele? Fala tu Ih, o diamante chegando O que que nós faz primeiro, tropa? Precisamos de uma dica aí pra vocês, mano O que que nós vai fazer primeiro? Fala tu Vocês tão bem? Não, tranquilo, tranquilo Ó, estoura o like aí, vão bater Calma aí Pra nós fazer o que deu certo, muito certo pra nós, mano É nós colocar esse personagem aqui, ó Todas as vezes que nós colocou A gente conseguiu ganhar gelical Então, vamos colocar o verdão, mano O verdão Ah, não, mas esse verdão aqui Ele tá, ele tá, ele tá muito Não, tem que colocar ele Esse aqui é o verdão, ó Esse aqui é o verdão insano, pô Esse aqui Agora, deixa eu ver aqui, ó Na coleção, nós tem que colocar uma roupa Uma roupa, um troglife nele, mano Porque o troglife é o poder, tropinha Agora sim, agora sim, tropinha Hashtag troglife Pra nós começar o dia bem, né, rapaziada Coisa boa, deixa eu ver aqui Quero ganhar gelical, mas tô sem dima Ó, me marca, ela não entra Será que vai vir já com 500 dima, mano? Ó, já, fica ligado aí Quero que esse cara tá falando aqui, que tô morrendo, que tô onde? Ou que tem outra personalizada Aqui também, se fosse eu que tava, também Se fosse eu que tava, também Sabe que nós não fomos simpatia, rapaziada O Eto, qualquer coisa, já que tá, rapaziada Não, porra, os caras só falam a mão da tropa Vai jogar comigo, não vai, meu parceiro Caiu no meu time e já não deixa eu salvar Caiu uma vez no meu time Ah, tu quitou da sala assim? Pensei que fosse eu Quero morrer Quero personalizada Pra jogar, tá ligado? 4x4, aí Exato, mas é, tá ligado Mas é pelo certo, certo Agora, se a gente recebeu um e-mail, né Da Garena, falando, né Que, ai, próximos mesmos, voltaremos Voltaremos Descampeonato presencial Aí você pode ter certeza que vai tá mais do que providenciado isso, tá ligado? Agora a gente recebe um e-mail Da Garena Falando que, por motivo de prudência É melhor que a gente não movimenta A transição de GH E aí, a gente obedece, ué Se os outros times estão fazendo Ou já tem, beleza, mas É que nem faz sentido eles fazerem presencial agora Tá cada vez aumentando mais as mortes? Exatamente Não tem sentido também Os caras agora tá tudo dentro da GH pra jogar o quê? Tá ligado? Não tem presencial, mano Olha, eu tô tentando um... Tá ligado? Tempo pra cá? Eu tô... Tá, dá um, tô ligado Tô farpando mais ninguém Tô fazendo mais nada, tá ligado? Tô... Esse negócio não leva a lugar nenhum, tá ligado? Acho que... Tá mais... Público Tá mais público, né? Enfiar sem farpa, rapaziada Gente, pra um campeonato comum Tá ligado? E aí, não, eu falei... Não, vou... Vou parar, né? Vou jogar pro... Liga, vou me esforçar e tal, mano Aí vem... A dona desse gatilho aqui, mano Manda um e-mail pra nós Mandando o protótipo do novo, mano Que vai sair, velho O gatilho custa mil e quinhentos reais Só o gatilho, velho Eu vi um vídeo do cara lá Gatilho com o gato Bagulho caro Não, mas aqui... Esse que eu uso aqui vai ficar velho Lançando o protótipo... Mano Cento e quarenta de FPS Vai segurando, filho Ih, você tá no ROG Phone? Esse aqui... Esse aqui... O ROG Phone é trinta de FPS, o gatilho Esse gatilho aqui que eu tô usando é sessenta FPS ROG Phone é trinta FPS Esse é cento e vinte, eu acho Cento e quarenta Algo assim Você tá louco Muito bom Viado, já era, acabou Vendeu o rei Ô, por que você luta o Donkey Kong, mano? Ainda dá pra ganhar a BDL? Dá, mano É três meses Começou agora Se a gente for pontuando de pouquinho em pouquinho Não vai subindo Pouquinho em pouquinho não, né? Mantendo um top 5 ali toda vez Top 5 que eu falo, top 5 pra cima, tá ligado? Top 3, top 2, top 1 Não vai subindo, não vai subindo Hoje a gente deu free kill, família Hoje a gente fortaleceu o MVP dos caras Pra vocês verem como que a gente é humilde Nós tava vendo os caras no mapa Ah, esse cara aqui tá MVP, né? Bora deixar ele matar nós, quarto É isso, troca A gente não morreu porque a gente é ruim, não Bom, gente, isso Salve, Blackzinho Agora eu sou streamer, troca Vou focar na minha carreira de streamer Sim, sim Já deixa eu sair da pen aqui Mudar meu nome aqui só pra dance É, troca Brincadeira Não dá mais comigo, troca Não dá Vou jogar de Adam Vou jogar de Adam pros caras acharem que eu sou hack E sair correndo de medo Vou jogar de Adam, negão Cadê o convenciador? Isso mesmo Só o suco do suco do suco Eu sou o suco do suco Do sucão, mano Mano, a gente... Primeira fase de grupo A gente só caiu no observatório E nem teve tanta falação, tá ligado? Bagulho que nós caiu no grupo dos caras agora E a gente continuou caindo lá Porque lá é nossa cal, velho Não tem mais nada que falar, não Eu sei que tem rapaziada aí que faz o L Mas é isso, mano Fé E acertar os erros aí Pra na próxima mudar o resultado É assim, né? É nóis Coisa também, mano Evita ficar mandando mensagem xingando Porque... Vai mudar nada não Vai upar seus pontos na ranqueada Que é melhor, pô É nóis E foi colocado na caixa de perguntas do outro jogador da BOP Melhor mudar a cal Vão ser sempre amassados Tem que ter humildade e reconhecer o patamar Então ele repostou e disse Por isso que os caras ganham tudo Agora eu entendi Se você cai na cal dos caras E perde uma trocação Você já é um lixo pra comunidade Deixa os caras fazerem o jogo deles Não é uma opção Vemos pra incomodar os grandes Pra se tornar um também Não irei responder mais sobre a Laude Só lembrando que nossa cal também observa E se o capeta cair lá A gente vai bater de frente A baseada, pra quem não sabe Eu acho que vocês devem acompanhar a gente desde o começo A gente já tem muito tempo na caminhada junto, tá ligado? Meio que a gente jogou Foi pela DSR DSR, quando o Léo fez o convite Depois ela foi BDL, Corinthians Agora dá uma separada, mas novidades em breve, relaxa Novidades em breve, vocês estão ligados Coisa boa Inclusive, rapaziada Tipo, o Nobru, ele era um cara Que ele não queria sair do lugar Que onde ele estava nunca, tá ligado? Que nem quando eu chamei ele pra DSR naquela época Ele não queria sair nunca do lugar onde ele estava Porque era a KOF, não era? Aí eu falei pra ele Vem pra cá, vem pra cá Vamo fazer um time brabo Eu e você e tal Já chama mais dois Vamo montar um time aqui do nada Pra Pro League Que foi a Pro League Season 2 Que a gente jogou junto Inclusive, foi eu, Nobru O Japa, que tá no Corinthians O Bochecha Nós ganhamos a outra Mas essa daí também era a nossa Era a nossa também Os caras mandando aí embora Mas nós iam ganhar também no tropeão Pra vocês terem noção O que aconteceu, rapaziada O Japa, nessa época Ele era de menor E tiveram times Que denunciaram Que o Japa era de menor Pra poder a gente ser desclassificado Se eles não denunciassem A gente estaria ainda na luta Pra poder pegar a Pro League Season 2 E o time, a gente tinha montado há uma semana E já tava amassando Ele era menor, tropa Mas acho que ele tinha Os 6 anos desses Só que ele não tava emancipado Antes do campeonato começar Ele se emancipou durante o campeonato Aí eu te pergunto Qual a diferença Você se emancipar antes E durante, isso não tem nada a ver Tá ligado? Porque eu te falo assim, tropa Pra quem não sabe Mano, todos nós aqui, ó Não tinha nada, tropa E nada de dinheiro E pra você emancipar, meu parceiro Tu tem que gastar uma notinha, entendeu? Uma graninha Mano, não sei quanto que é aí, tropinha Mas é uma graninha da hora E o Japa não tinha, mano Então assim, a gente tava na primeira fase Pra que o Japa ia gastar dinheiro Sendo que não sabia nem se a gente ia passar Nem se a gente ia passar Se a gente ia se classificar Aí, conforme a gente foi se classificando Pô, o negócio tá ficando sério Aí, Japa, arrumar a documentação Mas enfim, tropa Vira a página, águas passadas Campeão brasileiro Campeão mundial Tá ligado? Então é isso aí, rapaziada Ó, e aproveita, mano Já vai deixando o seu likezão 77 casão na live Moleque, amassava todo mundo Que via pela frente E foi um cara que eu tive a oportunidade De jogar no mesmo time Creio que futuramente Aí, ó Novidades em breve Eita Nossa, vocês não tão sabendo ainda Então aí, a gente vai estar juntos novamente Mas foi um moleque que me ensinou muita coisa É, me ensina até hoje Pô, tropa Quantas vezes eu morri O level Para de ser burro Tá virando as costas pros caras O WO? Será? Meu Deus do céu Será que a gente já vai ter que preparar o próximo X1? Que vai ser o jogador do meu time Upp Gaming Pra quem não sabe Eu criei uma guilda Que tá jogando NFA Vai jogar aí Novidades em breve Do Nobruzeira Pilão Já pode dizer já? É, ó O que? Dizer o que? Não pode dizer ainda não? Não, não sei de nada não Tipo, vou contratar aí Será os jogadores do level? É, eu tenho que estar vendo, né Tropinha É, é, da boa Tem que estar vendo aí Tem que estar vendo aí Eu vou matar o level Insanidade total Tamo junto É nóis Tamo junto É nóis Tipo, o cara do meu time Da Upp Gaming Vai estar jogando Contra um que passou na Sela Tem um flanqueando no muro Boa, boa 3x3 isolado Pode rushar que eu tô dando Tem um aqui Vindo pra gente Dois, dois aqui Só dois Cuidado, vim Ele me deu o capo de costas Tem um aqui na frente Boa, boa, boa Eita Ah, tem mais um aqui No gel preto Gel preto, Charinho No seu costas Boa, Charinho Boa, boa, boa Tá bom, tá bom Jogou muito Foi mal, mano Eu fiquei mole Queria tretar com o cara Eu dei mole E não dei Porque tipo assim Eu me posicionei pra trocar Já tinha um flanqueado Costa, mano O cara é rápido pra flanquear, mano Que isso Quem tá passando a carro Agora é o Noda Vocês já sabiam dessa mudança O Noda tá passando a carro Acho que o Charinho Não tá triste não, galera Por que vocês acharam Ele tá triste? Ele fechou a live Sem avisar Esse aqui eu falo com ele Pra ver o que aconteceu com ele Tá tudo bem com o Charinho, galera Tá tudo certo Tá tudo bem, tudo certo Tem que começar a motivar a pessoa Quando a pessoa tá online, né E falar, tipo Motivar Ó, vocês tão falando aqui Tá ligado? Tem que falar pra pessoa Isso ajuda Tem que passar Passar, tipo Motivação Tá ligado, galera? Pô, chega e elogia o cara Tá ligado? Eu aqui a galera me elogia Mas quando eu erro Eu levo o cara da hate ruim Muito ruim Mas essa é a vida de próprio aí, tá ligado? Eu tô acostumando dia após dia Tá ligado, trapo? Imagina agora vocês Vamos fazer assim É... Fase boa Fase média Jogar muito bom Pô, não sei o que Se eu ficar com... Pá Pra que tu donçou o cara Mas, mano É horrível Quando tu não tá num dia bom E o chat todo pega no teu pé O chat pega no teu pé O chat pega no teu pé Tá ligado, mano? Muito Olha pro lado Pô, não sei o que Tá ligado? Eu já meio que acostumei, né? Porque Já tomei cada tombo, né, tropa? Que a gente aprende Mano, mas... É que nem dizia o outro É coisas da vida, né, tropa? Eu perguntar o Dead God sobre O que você acha do Cebolinha da LGD Fala que vão fazer de tudo pra atrapalhar vocês Então ele respondeu Por isso não ganham nada Ao invés de focar em ser campeão Focam em atrapalhar os outros Na outra caixinha de perguntas tem dizendo Os caras da LGD Falou que vão prejudicar vocês na final Então ele respondeu Boa sorte pra eles Enquanto estou preocupado em nos prejudicar Estamos treinando e fazendo o nosso O Cauê e o Loki também da B4 Falou sobre Los Grandes falando que vocês não vão ganhar o título Porque eles não vão deixar É pra rir? Então o Cauê colocou isso daí Dead God Falou no Insta aí Tô vendo aqui, tô vendo aqui Falou assim O chat falou Mas eu acho que ele apagou O chat falou Que ele falou assim Que a gente não ganha nada Não sei Isso é verdade Ele não mentiu Ele não mentiu E vai O cara tá te colachando Tu vai babar? Não Mas ele não mentiu O que ele falou, tropa? Fala no chat aí Viu, tá de Mindy Você responde Parpas? Eu não respondo não O que? Você responde Parpas? De quem? De a Parpa, gente Quem? Caraca, mano Quem? Dead God É quem? Dead God Não, mano Desejo muita luz e sucesso na vida Desejo muita luz na caminhada Muito sucesso Que consiga trazer esse título aí Pra levar na verdade Valeu, valeu É nóis, meu parceiro Eu sou o papai Também falou sobre Galera Tô suave daqui Não vou me atrasar com essas coisas de farpia Só nós sabemos o que rolou dentro do jogo E o que vai continuar assim Podemos ter certeza Que na bala nós resolve Nas safes também, né? É o Dead E pra que time você está torcendo, meu parceiro? Eu não perco essa copa por nada Comenta aí B4 ou LGT? B4 ou LGT?